4 e 20, dia 20 do 4, mais um especial 4 e 20 do 1, 2, e estamos aqui, ó, praça Pôr do Sol, um dos picos mais ervoafetivos da cidade de São Paulo. E qual que é a brisa de hoje? Leonardo, qual que é a atual fama dos ervoafetivos? Ah, mano, na média, acho que hoje em dia é bem melhor do que era antes, não? Você não acha? Ou eu tô viajando? Eu acho que você tá viajando, principalmente se você olhar o que aconteceu no nosso Senado. É verdade, né? É verdade, eu realmente tô viajando. Então é muito mal visto, nosso clubinho de ervoafetivos é realmente muito mal visto. No 4 e 20 desse ano, mano, se a gente puder fazer um pouquinho pra mudar essa visão da sociedade, eu acho que já tá valendo. Por quê? Pensa o seguinte, vamos colocar um cenário hipotético. Você tá lá na sua quebrada, vivendo de boa com seus parça, e aí você vai queimar um na praça, tá ligado? Aí os vizinhos já ficam, ah, aquela praça cheia de maconheira. Já tá juntando vagabundo na praça. Exatamente. Bota a luz na praça, bota a guardinha na praça. E qual que é a minha brisa, cara? E se essas praças, os chapados, virasse um exemplo pra sociedade a ser seguida? Isso seria foda. A gente postou lá no Instagram pra galera colar aqui. E primeiro, já que a gente vai juntar a galera, por que não arrecadar coisas pra quem tá precisando? Então a gente pediu pra galera trazer um quilo de alimento e barra ou uma roupa em bom estado pra gente doar, tá ligado? Que já é um bagulho. Maneiro. Porque imagina, assim, a gente tá plantando a sementinha. Se rola essas conglomerações de maconheiros e eles começam a fazer isso, olha diferente. Já é uma onda, né? A gente vê aqui na Praça Por do Sol, que é um dos lugares mais ervoafetivos de São Paulo. Só que, de fim de semana, quando cola um monte de gente, você sabe como fica, né? Sim. Uma nojeira, inclusive. A gente trouxe um monte de saco de lixo, chamou a galera e vamos ver o quanto a gente consegue limpar, o quanto a gente consegue deixar essa praça tinindo pra ela ficar o exemplo. Pra ser um exemplo. Demorou, vamos ver. Tem que ter muito maconhista aí, hein? Porque a praça é grande. Passar o 4,20 cercado de verde, de natureza, quase good vibe. Caralho, olha o bicho. Caralho, olha o bicho. Olha esse esconderijo pra assistir um jogo do Coringão, filho. Ó, isso aqui é um power bank. Pelo menos é pra ser, né? Aí, ó. Toma, tá? Toma aí, ó. Na sua cara você tava achando que tinha o melhor mucó. Toma aí, ó! Feliz 4,20. Feliz 4,20 pra nós, né? É isso. Você conseguiu o seu pix pra resolver o seu problema com o seu ornitorrinco? Filha da mãe, você usou inteligente artificial. Coloca aí um trechinho pra você mesmo, velho, velho. Mano, eu comecei a sair com uma mina. O que eu tô sentindo por ela, eu nunca senti por ninguém antes. Ela me levou na igreja e pela primeira vez na vida eu senti Jesus tocar meu coração de verdade. Na moral, tu consegue me fazer um pix pra eu resolver uma parada do meu ornitorrinco? Muito bom, hein, mano? Assim, só dá pra saber que não é ele por causa das expressões, tá ligado? E eu fiquei chocado. Porque parece comigo e a gente não tá acostumado a ouvir a nossa própria voz, né? Mas pareceu que era eu mesmo. Mas assim, a voz é igualzinha, mano. Caralho, titola. Hoje ele tá paisando, ele não tá fantasiado. Você lembra dele fantasiado? Na marcha. Ele com o matinho na boca, você filmou ele comendo o matinho. Acho que é o paraíso dele, né? Sempre. Tá com o chapá, todo mundo brincando com ele. A brisa que a gente tá falando é sobre maconheiros responsáveis. Você se acha uma maconheira responsável? Eu me acho uma maconhista responsável. Por quê? Por pensar no autocultivo. Justo. Porque autocultivo... Jardineiro não é traficante, como dizem os queridos amigos do Planet Ramp. Não compre planta e jardineiro não é traficante. Autocultivo. Qual mal pode fazer? Estão tentando aprovar essa PEC miserável, retrógrada, que vai jogar a gente lá atrás, na contramão do mundo. Pra quê? A erva já é usada há milhares de anos, da melhor forma possível. É milagrosa em vários aspectos e é isso aí. Tem que respeitar a planta. Assim como a gente respeita quem não usa a planta. Eu sou empresária, então eu não posso ficar fumando tanto no meu dia a dia. Eu fumo mais recreativamente, mais à noite, nos sinais de semana, porque acaba me prejudicando criativamente. Certo. Por ter muitas responsabilidades na minha empresa, né? Eu sou esteticista, então eu trabalho com muito biossegurança, então eu não posso estar chapada pra trabalhar. Mas no dia a dia é mais fumando, é dosando, né? Aquele droga e salado. E droga e fogo de salado. Acho que o maconheiro responsável é um maconheiro que, além de fazer as paradas dele, correr pelo certo também, é uma pessoa que gosta de difundir também a parada do maconheiro pras outras pessoas, pra explicar, né? Pra também fazer o corre correto, né? Às vezes não basta a gente só ficar no nosso mundo fechado, é também a gente informar as outras pessoas, tá ligado? Caralho, cara, é importante. Então muitas pessoas me param na rua e falam, pô, mano, você é maconheiro e tudo. Mas, cara, tipo, quem não vê o meu corre, tipo, não sabe, tá ligado? Total. Tipo, mano, estuda numa federal, tá ligado? Vim de escola pública, trampo, cara, numa multinacional, cara, enorme, tá ligado? E eu faço questão que todas essas pessoas saibam que eu fumo maconha, né? Porque, assim, você quebra aquele estigma da pessoa, pô, maconheiro não faz nada, né? Maconheiro é vagabundo, você fala, pô, mano, trampo aqui, faço o meu corre, mas eu fumo minha maconha, tá ligado? Não tô atrasando a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Exatamente, tá ligado? Então acho que é mais por conta disso. E também eu gosto de estudar bastante sobre a maconha, tá ligado? Então não é só pegar qualquer coisa e fumar. Então, tipo, mano, por exemplo, eu no meu caso tenho ansiedade, tenho TDAH, então, por exemplo, uma flor sativa não seria legal pra mim, tá ligado? Então, uma florzinha índica ia ser melhor pra mim. Então também ter essa parada de você saber o que você tá consumindo, pesquisar antes, tá ligado? Eu comecei a pesquisar antes de fumar maconha, eu acho que eu pesquisei uns seis meses antes. E aí eu conheci o canal do 1-2 no ano novo. Eu tava lá em um rolê, aí eu fui, cheguei em casa, do efeito da cachaça e tal. Aí eu fui ver um vídeo lá, é cinco coisas pra fazer chapado. E aí eu falei, chapado? Eu não tô chapado, mas vamos ver o que quer dizer. Aí eu descobri o mundo da maconha, das variedades, de todos os conteúdos que vocês fazem. Aí eu falei, eu acho que eu tô querendo me interessar um pouco. Aí eu cheguei na minha esposa e falei, amor, então, vamos fazer uma coisa meio doida? Antes da gente começar, a gente pesquisou e tal, aí meu pai precisou e não... Ele tá construindo uma casa na praia, né? E aí ele chamou a gente pra passar um final de semana lá e tal. E aí a gente foi... Eu desconfiava dele porque ele é meio doidinho da cabeça, mas... Aí eu pensei que não, não vai ser assim, né? Tá tudo bem, meu pai não faz nada de errado. Aí eu cheguei lá, a gente tava bebendo, conversando, todo mundo junto. Aí meu pai chegou e falou assim, ó, preciso contar um negócio pra vocês, não aguento mais prender. Porque sua mãe já tá me ameaçando de falar uns negócios e eu preciso contar logo, porque tem que ser eu que vou contar. Aí eu, não, tá bom, vamos conversar sério, né? Aí ele foi e falou que fumava, já, maconha, já fazia muito tempo, antes da eu nascer e ele não ia parar. E aí eu falei, meu pai fuma maconha. E tipo, é... E tipo, ele sempre me ensinou que não, não pode, é errado e tudo mais. Então na minha cabeça, nossa, mó, é errado, eu nunca vou fazer isso na minha vida, né? Aí tá, descobri que ele usava. Aí depois ele foi e falou, mas sua mãe também, e minha mãe é evangélica. Ele falou, sua mãe também usa, eu vou falar tudo logo, porque depois vão não sobrar pra mim. Aí eu falei, mano, como que minha mãe usa? Ela sempre, tipo, ela é muito rígida com tudo, sabe? Tipo, narguile, esses negócios que a gente brinca, assim, às vezes, ela nunca gostou. Mano, e aí do nada ela fuma maconha, aí faz muito tempo. Cara, eu sou fã do seu pai, tá ligado? Porque se for pra sair do armário, vai ser do meu jeito, eu que vou contar, tá ligado? Eu que vou contar. E ainda denunciou hipocrisia. Tentei bolar, não consegui, deixei cair um pouco de maconha na mesa, fiquei muito triste. Aí minha esposa bolou. E ela fez assim, fino e eu falei, você tava fumando antes, que eu sei. Olha, já tinha experiência, já, né? Já tinha experiência. E aí foi com uma... Aí nós comprou, nós tínhamos uma caixinha de coração, que é o nosso kit pala. Ô, Mendoim, nessa quebrada tem uma praça que fica toda esbagaçada, com deschapado. Mano, tem uma praça que fica toda esbagaçada. E os caras não fazem o exemplo, você acredita, viu? Não, mas é que, tipo assim, é o que a sociedade já espera, né, mano? Você acredita? E aí, em vez de chegar lá e mostrar diferente, o pessoal chega lá e deixa a praça toda bagunçada. Deixa, mano, com vestígios da noitada anterior. É um bagulho simples, né, Yara? Porque, mano, é só deixar mais limpo que você chegou, né? Mano, eu acho que um bom exemplo é você não largar a bituca por aí, de cigarro, de seja lá o que for, tá ligado? Joga dentro... O que é isso aqui, mano? Que caralho, mano! É semigripe, mano. Mas isso aí é uma mancada, tá ligado? É aquele negócio, né, se cada um, tipo, jogar a sua bituca fora mais uma, uma hora vence. O lugar vai ficar lindo, mano. Não precisa, não tem a menor necessidade de deixar a nojeira por onde você passa. Seja um bom cidadão. Deixa um bom exemplo, gente. O cara não joga o lixo no metrô, não joga o lixo no busão, vai querer jogar na praça, tá ligado? Cara, a gente já é estigmatizado pra caralho pela sociedade só por causa de um beck, tá ligado? Se, imagina, se todo chapado fosse exemplo assim. Porra, cara, a galera ia torcer pra ter chapado e colado na praça. Vem, vem usufruir aqui na minha, perto da minha casa, porque os caracola ainda faz, além de fazer uma fumacinha da hora, ainda fica tudo limpo depois. Porra, isso aí vai ser muito bom, hein? E aí, cachorro? Aí, ó, você falou que ele não lembra o saco, ele veio direto nas minhas bolas, né? E a brisa aqui, eu trouxe luvinhas, eu trouxe um monte de saco de lixo. Pra gente, ó, porque se eu olhar aqui no chão, ó, já tem uns negócios aqui, né? Então, tipo assim, pode não ser muito, mas vamos fazer a nossa parte, principalmente plantar a sementinha, né? Vamos indo, hein? Bora com essa lixo? Isso aqui, ó, isso aqui claramente é uma arma feitira, pouco consciente da vida. Eu sou invicto, mano, de encontrar tampa e ziploc, mano. Ziploc e tampinha, mano. Já pega a cota, já joga o plástico no chão mesmo? Nem patou uma cotinha, se bem que se tivesse uma cotinha, você ia se tivesse uma cotinha aqui? Depende, depende da aparência que ela tivesse por dentro, talvez. Esse eu consideraria. Castar o cocôzinho, viu? Caralho! Eu acho que não, isso aqui é uma coisa. Isso é do Bernard Jones. Aê! Precisa disso? Porra, Larissa, sacanagem, viu? Esse aqui também tinha bastante, hein? Você pegou uns desse aqui? Ah, esse tinha, florzinha, com certeza. É um experimento social até, porque dá pra entender, antropológico, eu diria, que dá pra entender os hábitos de consumo dos maconheiros que colam na Praça de Produção. Uau! Essa aqui é abandonou alguém. Eu tô separando pro quadrante, né? Eu tô organizando a galera pro quadrante aqui, então eu separo uma galera aqui, peço, mano, manifesto esse povo pra cá, aí junto uma outra galera aqui e já... Quanto tempo será que demora pra degradar uma bituca? Biólogos, geólogos... É uma cota por causa do algodão, né? O algodão? Não, é da espuma. Por causa da espuma. Mas será que não tem... Acho que tem plástico aqui também, não tem? Olha aí, caralho, mano. Pô, deve ser uma cota, hein, mano? E o bagulho a gente acha que é mais ofensivo. E não custa nada, mano. Só jogar no lixo aqui, pá. Ó, facinho, pô. Eu achei bastante coisa de... É... Tampinha de maconha, sabe? De potinho de maconha. Pode crer. Achei bastante esses potinhos de tampinha e bituca de cigarro. É, acho que o principal foi as bitucas, de todos, assim. Pior é que, mano, tanto a tampinha quanto a bituca, mano, deve demorar muito pra degradar, né? Não, assim, sim. É menos uns 5 a 10 anos. Você consome, mais ou menos... É, o equivalente é um cartão de crédito a cada dois meses. Em termos de plástico. Caralho! Tipo, eu como um cartão de crédito a cada duas semanas? É, a cada dois meses. A cada dois meses. Você come um cartão de crédito? Caralho. É, bastante, é bastante. Aí, você já pode virar sócio da Mastercard. E será que eu cago um cartão de crédito a cada dois meses? Aí que tá o problema, hein? Vocês aí, igual no caixa eletrônico, hein? Porra! Acho que ele continua aí, todos, fazendo estoque de cartão. É... Uma bituca pra caralho, mesmo. Cadê o outro, saco? Deixa eu ver seu sortimento aí, mano. Ah, então deixa quieto, deixa quieto. Tem detrito nos caninos aqui, deixa quieto, deixa quieto. A gente vai ganhar presente. Vocês vão ganhar presente. O que a gente ganhou? Isso aqui é só pra vocês conhecerem o trabalho. Só pra fazer o trabalho. Sou artesã. Eu faço algumas peças em argamassa. É só. Faço velas, faço incenso. Aí eu trouxe uma bandejinha. Olha só! E um cinzeiro, combinando. Nossa, que foda! Pra vocês colocarem lá no estúdio. Muito bom, cara, muito obrigado. Nossa, mas eu tô comendo que parece que vou muito quebrar isso aqui. Só vou embrulhar. É de argamassa, ele não quebra tão fácil. É sempre muito da hora ganhar a presentinha da galera, mano. Mas nesse 4 e 20, você também ganha presente da loja 1,2. Cupom de frete grátis nas compras acima de 150 conto em produtos. Você ficou na pegada de ser o chapado responsável? Organiza aí o rateio com a sua banca, mano. Chega pro parço, tá precisando de seda, tá precisando de piteira, de um enxavador, de uma peita, chavosa, da loja 1,2. Aí junta tudo numa compra só e usa o cupom FRETE150 pra ter frete na faixa pro Brasil inteiro. Então não vacila, cola lá na loja 1,2 e aproveita os últimos dias desse cupom. A gente tá aqui com a brisa, mano, de maconheiro responsável. E ela tem uma história boa pra contar aqui, cara. Eu não escondo, né, que eu fumo, posto nas redes sociais e tal. E tem meu chefe lá, da agência que eu trabalho há anos, me conhece há anos e que me seguem. Beleza, nunca falo a minha vida pessoal, cada um na sua. Quando foi no dia da confraternização da empresa? Pô, hoje em dia eu trabalho com jogos, né, então é o trampo que eu sempre sonhei, tá ligado? Mas não é porque eu sempre sonhei com esse trampo que eu tenho que ficar também viajando, tá ligado? O dia inteiro. Eu sento lá, faço meus bagulhos, limpo a casa sempre, todo dia, tá ligado? Sempre deixando as minhas coisas em pinha e aí depois é fumar, tá ligado? Uma das coisas também que da gente fumar de noite foi, melhorou bastante foi a quantidade e a qualidade também. Porque você acaba começando a perceber que, pô, você fumar um negocinho mais legal, fumar uma florzinha de vez em quando, só de vez em quando, porra, é uma recompensa sensacional, entendeu? Eu fumo muito prensado, sempre fumei prensado, mas assim, você percebe que dá uma diferença no seu organismo, sabe? A gente foi lá no meio da festa, era uma chácara, a gente saiu da chácara, porque, por incrível que pareça, falar um monte de designer, editor, só que tem muita gente conservadora. Óbvio! Caramba, meu! Pessoal religioso, etc e tal. Enfim, a gente, eu e o meu colega, que também fuma comigo lá na empresa, a gente já não é do pessoal mais puxa-sato, né? Nós somos o pessoal mais, quando tem que falar alguma coisa que está errada, a gente fala, então nós já não somos os mais benquistos, somos um grupo ali meio isolado da empresa. Quando a gente estava lá no meio da festa e tal, saímos, fumamos e tal, daqui a pouco chega meu chefe, o que todo mundo fica lá puxando o saco, ai chefe, ai chefe, e aí a gente estava lá quietinho no nosso canto, ele vem, e aí gente, eu quero dar um tapinha, eu quero dar um tapinha. Olha aí. Aí eu, putz, olhei para a cara do meu amigo, olhei para a cara dele, que ele estava também, meu marido, aí eu pensei, poxa, eu não posso dar uma de louca aqui, fala aqui, eu não fumo, porque ele vê nas redes sociais. Aí eu falei, você fica em choque, você não pensa que seu chefe, e ainda mais com aquele monte de gente conservadora, que seu chefe vai pedir uma coisa, fica em choque. Ainda tentei dar uma de louca, não, mas tapinha de quê? Aí, eu quero dar um tapinha, já estava bebaço. Aí, meu filho, abrimos a roda lá, fumamos, e a empresa inteira olhando em choque, assim, porque era aquela confraternização, que vai família, que vai os filhos e tal, só que a gente estava num canto mais afastado, mas mesmo assim, sentia energia, parecia que era uma plateia, assim, de julgamento. Aí, esse dia virou lendário, né, porque depois, continuamos sendo odiados, mas eu acho que a gente deixou nossa marca ali, né, porque o pessoal que puxa tanto saco, e viu que é uma parada que é tranquilaça, né, mano, que não muda nada, porra. E a gente, quieto de boa, fumamos um chefe na frente da empresa toda. Agora, vamos falar o quê, do dono da empresa? Ninguém pode peitar. Ano passado, na marcha, a gente se encontrou, eu queria, na época, trabalhar com gastronomia, né, já estava fazendo doce há muito tempo, e queria, e queria muito uma vaga num curso que tem da Embi Morumbi, junto com a Le Cordon Bleu, eles têm um curso de gastronomia que é o melhor do Brasil, é o único bacharel que tem em São Paulo, e eu, meu sonho era fazer esse curso pra poder me profissionalizar, pra poder, né, fazer umas comidas mais pá, de responsa. Estudei pra caralho, e acabei conseguindo, é, a única vaga que tinha do ProUni, pra poder fazer o curso, consegui uma bolsa de 100%, e tô cursando, tô no segundo semestre, tô curtindo pra caralho, tô aprendendo muita coisa, é uma brisa que eu dividi na época, eu nem imaginava, assim, que eu poderia conseguir, porque eu sabia que era uma vaga só, e eu digo mais ainda, se não fosse a ganja, eu não teria conseguido, porque eu estudei pra caralho, e eu estudava, minha mente é muito rápida, assim, então eu dou uma chapada pra poder ficar mais tranquilão, e conseguir prestar atenção, conseguir focar, e me ajuda muito. Em uma determinada época, eu comecei a ter acesso a ganja de efeito mais sativa, assim, e aí me ajudava a dar uma concentrada, me ajudava a estudar melhor e tal, e eu só consegui por causa disso, porque as vezes que eu tentei, porque eu não fumava, eu não teria conseguido não, cara, minha nota não foi tão boa nos outros anos, quando eu prestei, tá ligado? Eu sou professora, eu trabalho dentro da favela, e aí os alunos, são bem, eles têm contato com isso desde muito novos, tipo, alunos de sétima e oitava série, sabe? Então eu busco sempre, eu não tô nem, tipo assim, eu não falo que eu fumo, falo que já fumei, por conta da mentalidade deles, sabe? Explico muito sobre a guerra às drogas, que eles não têm noção, do racismo, né? Que tudo começou ali, junto com a escravidão, quando eles invadiram o Brasil, e blá blá blá. Não colaborar pra esse estigma de maconheiro vagabundo, de nóia, que nem esses caras fizeram lá no cinema, do filme do Bob Marley, que os caras foram fumar dentro, pra que fazer isso? Não é questão, ah, porque é um filme de maconha, mas mesmo assim, cara, ninguém vai no cinema e fuma cigarro normal, por que você vai fumar maconha? Pra que fazer isso? Tá ligado? As pessoas já vê a gente com maus olhos, então as pessoas têm que ver que nós somos comuns, a gente trabalha, paga as contas, que nem todo mundo, a gente só fuma, é uma planta, é uma escolha nossa, a gente não tá fazendo mal pra ninguém, entendeu? Não, você não pede de mil graus, mano, é uma coisa consciente, eu só fico muito feliz. Mais um especial 4,20 pra conta, recolhemos o lixo da praça, recebemos doações aí, pra gente levar nas instituições de caridade, cara, eu acho que deu pra plantar a sementinha do maconheiro responsável. Ah, a gente conseguiu um monte de bom exemplo, né, Will? Pô, como não? É, o Patrick Maia que falou, né? A gente precisa de bons exemplos maconheiros. Ah, tinha muita gente que já tem o hábito, né, de fazer isso, trazer o seu lixinho, né? Mas é foda, porque aí eu concordo que tem gente que não faz porra nenhuma e é mídia pra caralho, tem gente que faz coisa pra caralho e não é mídia nenhuma. Acho que a gente precisa disso, a gente precisa de praças limpinhas, a gente precisa de bons vizinhos, tá ligado? E aí o cara fala, pô, mas é maconheiro, mas o cara é mó gente boa, né, mano? Pô, até se surpreende. Nossa, você fuma maconha? É, pode crer. Pô, não, eu não sabia. Eu acho que vai ser foda quando você for ao contrário, falar, nossa, mas você não fuma maconha? Como assim? Tá ligado? Os maconheiros que eu conheço são todos bons, gente. É tudo boa pinta essa. Mano, mas isso é o foda, porque a maioria dos maconheiros que eu conheço são tudo gente fina. Eu também, mano. E a ideia que a sociedade tem é o contrário. Essa é a brisa. Vamos mudar essa ideia, vamos mudar esse pensamento. É, eu acho que a galera a gente já dá um bom exemplo na vida cotidiana. Vamos sair da sauna pra incentivar a galera a desdemonizar nossa amada ervinha. Né, maconheiros puto gente boa, maconheiros aplaudem o pôr do sol. Vamos aplaudir o pôr do sol, galera? Bora! Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barro 2, que tem várias recompensas como descontos na nossa loja, session lá no Discord que a gente faz, é muito da hora de sexta-feira. E sorteio pro Chapaz. Então cola lá pra ajudar nós. É isso, valeu!